Um sonho... Freirem... Ainda não estou indo para o porto. Freirem... Você vai viajar? Não... É preguiçado pra caramba! É muito cara de pobre, né? Pode andar? Claro que pode! Não! Me carregue! É terrível! Feren, vamos voltar! O que é isso? É... O que é isso? Ele só quer ajudar! Mas o problema ali, realmente, é porque... Carregar nas costas, ela não tem problema. Mas carregar nos braços, ou no colo, como uma princesa e tal... Isso que ela não quer que ele faça. Não tem nada de mais! Pode fazer com ela. E o que é isso? Freirem... A garota esforçando pra cima, eu acho! O que é o meu inimigo? O Chutaluk, você ainda está funcionando, certo? Muito maluco! E ela foi atacar lá sem defesa nenhuma, confiando que ele iria, no caso, se levantar lá e defender ela. Então, é interessante até isso. Ela não dá mole pra ele, não. Eu sei que você tá fazendo como mole é isso. Levanta e ataca o bicho. E bom, o interessante aqui é que, no fim das contas, ele não conseguiu tirar a espada do herói. Destinado ao herói lá. Olha lá. Tava nem aí, tipo, mesmo que ele não tenha conseguido, ele vai matar uma o e ia se tornar um herói, de qualquer forma. Fecha sem a espada. Interessante. E conseguiu... Ela salvou o mundo mesmo que ela tem uma espada. Ela salvou o mundo mesmo que ela tem uma espada. Ela claramente tem uma grande admiração, na verdade, embora vocês sejam meio tsundere com ele, nos flashbacks. Ela tem claramente uma grande admiração pelo Rimmel, por ele ter conseguido, dando até o mérito a ele por isso. Olha lá, ele é o herói de verdade. Uma história de passarem de geração em geração. Eu te vejo daqui a 50 anos, foi ótimo. Então, depois de novo. Mas, é estranho porque ela não tem irmã, então será que todo mundo morreu irmãos, familiares, para ela ser a única que sobrou para poder receber a Freeram? Estranho até essa parte. Mas ficou engraçado. Tipo, ela tendo que ser a chefe da vila na cidade, ficou até engraçado. Engraçado.